A experiência da vida nos faz mudar, nos faz amadurecer, nos prepara para cada dificuldade de momento. Hoje eu sou um homem preparado para poder falar assim, eu quero ser prefeito de Uberlândia. E o que continua o mesmo, aquele mesmo Felipe, com garra, com energia, com raça, aquele Felipe que você conheceu no sinaleiro, na porta, nos bares, nas escolas, com entusiasmo, amor, dedicação e com o mesmo propósito, da honestidade e do trabalho para dar bons frutos para a nossa amada e querida Uberlândia.